Celebrar a diversidade cultural com o novo Museu Vale. Nesse espaço, as memórias e as diferentes expressões artísticas ganham vida. No Armazém 5, o Governo do Espírito Santo tem um lugar reservado para nutrir a cultura do nosso Estado e cuidar das nossas tradições. E para além das estruturas, a V-Portes reserva uma área entre os Armazéns 4 e 5 para a criação de um espaço de vivências com gastronomia e lazer voltado para a comunidade. Juntos, criamos histórias e trazemos um novo amanhã para a cidade. V-Portes. Preservando memórias e construindo o futuro.